Suspira, suspira, coração apaixonado Amor demais, tem que suspirar dobrado Suspira, suspira, coração apaixonado Amor demais, tem que suspirar dobrado Coração vive chorando, dia e noite toda hora Suspirando de saudade de um alguém que não lhe adora Suspirando de saudade de um alguém que não lhe adora Coração vive chorando, dia e noite toda hora Suspira, suspira, coração apaixonado Amor demais, tem que suspirar dobrado Suspira, suspira, coração apaixonado Amor demais, tem que suspirar dobrado Coração tem que sofrer, tem que suspirar dobrado Para deixar de ser bobo, não amar amor fingido Para deixar de ser bobo, não amar amor fingido Coração tem que sofrer, tem que suspirar dobrado Suspira, suspira, coração apaixonado Amor demais, tem que suspirar dobrado Suspira, suspira, coração apaixonado Amor demais, tem que suspirar dobrado Amor demais, tem que suspirar dobrado Amor demais, tem que suspirar dobrado Amor demais, tem que suspirar dobrado